E ae DJ DN do CPX, tá foda mesmo hein, ativou o modo putão da Isarabe né Infanta crime, infanta crime, infanta crime Ela quer de 10, ela quer de 10, ela quer maconha de 10 Ela quer de 10, ela quer de 10, ela quer maconha Ela quer de 10, ela quer de 10, ela quer maconha de 10 O FBQ Patrocina, o Mendes que é patrocina, o BTQ patrocina Dá pra essa sem vergonha, que ela gosta de fuder, chapa dona de maconha O FBQ Patrocina, o Mendes que é patrocina, o BTQ patrocina Dá pra essa sem vergonha, que ela gosta de fuder, chapa dona de maconha Ela fumou, relaxou Fica chapa bonita, eu gosto, ela também gosta Criter de desfumamacru Criter de desfumaacru Criter de desfumamacru Criter de desf anhelo Criter de desfumamacru Criter de desfumamacru Criter de desdefumamacru Te amarra quando eu tendo só Jogo na cara porque o dedo corre Minhas amigas vem causando hipótese Fiz pra xereca, pus menor de cor Vem farrando na minha xota, fazendo ignorante Carro na água viajada pra ser teu bolê, eu falo monte É só sentar ignorante Só sentar ignorante Só sentar ignorante Só sentar pra ser teu bolê, eu falo monte Tentando, tentando meu palco Vai mulher em pina raba, em pina raba, NGFB vai te traçar Vai mulher em pina raba, em pina raba, NGFB vai te traçar Vai NGFB, vem me botar, soca na minha bucetinha que eu vou te fazer gozar Me bota, 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 me bota Vítimo usado, dorátil, pra doque Sempre trajado, no bolso, maló Consequentemente vai rolar o pente, se a turma indicar Essa noite vai ser foda, os reis da tela Mais pra frente, pica o peito na corrente Que eu aviso pra dizer la寮 Vamos, 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 vamos Chama ela pra fudar Vamos, 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 vamos Chama ela pra fudar Mais claro que o Dj FIM do CPX Ainda tá pra nascer, bebê O Dj FIM do CPX, entendeu? Dj FIM do CPX tá tocando E ela desce até o chão Dj FIM do CPX tá tocando Ela desce até o chão, joga puta, joga raba, vem fazer a posição Olha o grave, olha o beat fazendo a explosão Bobô, bobô, bucetão no chão Bobô, 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 bobô Bobô, 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 bobô Bobô, 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 bobô Vou sentar me rebolar Bobô, 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 bobô Vou sentar me rebolar Com a sexta-feira eu resolvi dar a cheira Já fui saúdo no palco de bem aberto E aquele excitado começou a se envolver Eu fiquei doida, achei que ia poder Mas chegou ao ainda, fiz uma macuha Fiquei doidona com a Eva sem vergonha Pro dia seguinte eu entendi o que aconteceu Fiquei sabendo que acabou de comer Fiquei me olhar achando que eu tava assustada Fiquei nada, com medo de novo Só pra ganhar dinheiro Hoje é só pirocada na tua pirocada na tua Você pode vir de flui Hoje é só pirocada na tua pirocada na tua Pode, pode vir de lança Hoje é só pirocada na tua pirocada na tua E o negão tá preparado Hoje é só pirocada na tua pirocada na tua Estou emocionado Hoje é só pirojada na vampirocada na pôr Você pode vir de lá Pode, pode vir de lá Hoje é só pirojada na vampirocada na pôr O dentro da treba Hoje é só pirojada na vampirocada na pôr Estou emocionado Tá preocupado comigo, não fode Tá preocupado comigo, não fode Tá preocupado comigo, não fode Não acredito que você quer guerra, ó com ele, tem ele do YouTube, né, do cara que mais estoura a música na internet, já que declarou, viado, é que... Se tu tiver gravida hoje tu ganha a moca, se tu tu tiver gravida hoje tu ganha a mira Melisa na broca. Se tu tiver gravida hoje tu ganha moca. delisa na piroca e relaxa na piroca Essa tela perde a linha toda vez que hoje toca Vem lisa na piroca, vem relaxa na piroca Nessaquela verdade a linha toda vez que se toca Tempo gostoso, tô chata, fico de quadro e não bota Tempo gostoso, tô chata, fico de quadro e não bota Aquele jeito eu tô joga a chota, fico de quadro e não bota Eu tô foda e gostoso Tempo gostoso, tô chata Tempo de quadro e não bota Tempo gostoso, tô chata Tempo de quadro e não bota A novela de Santa Crime, só quer dar pro chefe A novela de Santa Crime, só quer dar pro chefe Ela fode, ela bebe, ela fode, ela bebe Só quer dar pro chefe, ela fode, ela bebe, ela fode, ela bebe Só quer dar pro chefe, ela fode, ela bebe, ela fode, ela bebe Só quer dar pro chefe, ela fode, ela bebe, ela fode, ela bebe Só quer dar pro chefe Música 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 Ae, respeita esse moleque tá, só lançando o Pedrado, só lançando o ritmo louco, no controle elemento, DJ FP porra DJ FP, seu piranhão Conhece o DJ DN do CPX? Ah não, não conhece não? Pergunta pra tua prima que ela conhece, ô piranha Música Música Música